Bom dia, a paz de Jesus seja convosco, amém? A oração da manhã é a oração mais importante, porque é onde tudo começa. O nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, assoprou em você o fôlego de vida. Então você tem mais um dia para viver, isso é motivo de agradecer a Deus. Então vamos dizer glória a Deus por nossas vidas, amém? E nessa manhã, a oração do dia de hoje está em Salmos, Salmos 123, que diz assim, a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. No Salmos 23, o Senhor está dizendo que Ele é o nosso pastor. Que nada vai nos faltar. E Ele diz ainda mais. Que mesmo que nós ande pelo vale da sombra da morte. Não vamos temer mal nenhum. Porque o nosso Deus Jeová está conosco. E mesmo que os nossos inimigos tentem triunfar sobre nós. O Senhor não permite. Eles nos guardam. E Ele prepara ainda uma mesa para nós perante os nossos inimigos. Isso que significa que o Senhor, Ele nos honra. E Ele mostra para todos aqueles que não amam a nós. Que o nosso Deus nos ama. E que Ele está conosco. Mesmo que muitas pessoas podem neste momento não estar vendo o agir de Deus na tua vida. Mas Deus está agindo. E na hora certa, no tempo determinado, Ele mostra como Ele sempre esteve contigo. E quão grande é o teu Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Que a presença do Espírito Santo seja convosco. Amém? Que o Senhor habite todos os dias em sua casa. Que nada vai lhe faltar. Amém? Porque Deus está contigo. Está aí para te guiar. Está aí sendo o teu pastor. Amém? E eu peço a você neste momento, que ainda não compartilhou. Compartilhe com todas aquelas pessoas que Deus tocar no teu coração. E vamos juntos fazer a obra do Senhor. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. E não se esqueça, ative o sino de notificações para todos os conteúdos deste canal poder chegar até você. Amém? Para que o YouTube entregue tudo o que nós postarmos aqui. E assim, vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Eu já agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus por você estar aqui comigo. E eu profetizo em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você for fazer hoje, o nosso Deus vai te ajudar e vai decretar a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a palavra.